O tempo geológico, a história evolutiva da Terra. Sou a professora Maria Giovanna Parisi, do IGC-UFMG. O tempo geológico. O tempo geológico é dividido em éons, eras, períodos e épocas. Foi assim dividido, de acordo com a história evolutiva, tanto do ponto de vista físico, quanto biológico, de nosso planeta Terra. Desde sua origem. O éon adiano inicia-se com a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás e termina há cerca de 4 bilhões de anos. O nome adiano deriva do grego Hades, que significa inferno. Isso se deve ao fato de que, no princípio de formação do planeta, a Terra era uma massa incandescente, com rios de lava, vulcões em erupções e grande quantidade de enxofre. A atmosfera, inicialmente, era composta por nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor de água expelido dos vulcões. Era praticamente impossível a vida na Terra neste período. Deve ter havido intensa queda de asteroides e meteoros na superfície da Terra nesse tempo. Tem-se pouca informação geológica. Os únicos registros são de minerais de aproximadamente 4,4 bilhões de anos e uma rocha encontrada no norte do Canadá, que é um guinás, de 4,2 bilhões de anos. O éon arqueano está compreendido entre 4 e 2,5 bilhões de anos. Neste éon, o meio físico da Terra foi marcado por grande atividade tectônica e fluxo de calor três vezes maior que o atual. Também durante esse tempo, a crosta da Terra se resfriou o suficiente para que as rochas e placas continentais começassem a se formar. Os fósseis mais antigos datam de 3,5 bilhões de anos e consistem de microfósseis de bactérias. Na verdade, toda a vida durante os mais de um bilhão de anos do arqueano foi bacteriana. O éon arqueano foi a casa de colônia de bactérias fotossintetizantes, chamados estromatólitos, que é o que é visto nesta figura. Os estromatólitos aumentaram em abundância em todo o arqueano, formando tapetes que ficaram preservados até hoje. Éon proterozoico O éon proterozoico iniciou há 2,5 bilhões de anos e terminou há 542 milhões de anos atrás, ou seja, teve uma duração de quase 2 bilhões de anos. E se divide em três eras. A era paleoproterozoico, de 2,5 a 1,6 bilhões de anos, mesoproterozoico, de 1,6 a 1 bilhão de anos, e neoproterozoico, de 1 bilhão a 542 milhões de anos atrás. Neste éon, a atmosfera enriqueceu gradualmente em oxigênio, isso devido aos organismos fotossintéticos, que abriram as portas a formas de vidas mais complexas e de maior tamanho. No proterozoico, os estromatólitos alcançaram sua maior distribuição, formando construções de recifes de milhares de quilômetros de extensão. Em 1,5 bilhões de anos atrás, a vida estava dominada por organismos carentes de núcleo diferenciado, os procariontes. Contudo, ao final do proterozoico, mas exatamente a partir de 635 milhões de anos atrás, iniciaram sua aparição em quase todo o mundo, estranhos organismos multicelulares, alguns de grande tamanho, chamados de fauna de ediácara. É um fanerozoico. A palavra fanerozoico vem do grego. Faneros é igual visível e zoico igual vida. Sendo este éon em que, em tempo relativamente curto, proliferaram e se desenvolveram animais e plantas pluricelulares. O éon fanerozoico ocupa somente 13% da história da Terra e se estende de 545 milhões de anos até os dias de hoje e foi subdividido em três eras, paleozoico, mesozoico e senozoico. A era paleozoica. A era paleozoica é limitada por dois importantes eventos na história da vida da Terra. O seu início há 545 milhões de anos marca o primeiro registro seguro de animais com partes mineralizadas, tipo conchas, carapaças. E seu final há 248,2 milhões de anos marca a maior extinção em massa que já ocorreu em nosso planeta. O paleozoico é dividido em seis períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Período Cambriano A explosão de vida do Cambriano marca um período que se iniciou em torno de 542 milhões de anos atrás até 488 milhões de anos. No Cambriano, mares rasos se estenderam sobre extensas áreas continentais e o jovem megacontinente de Conduana estava posicionado próximo ao Polo Sul, como pode ser visto na figura. Os primeiros animais com partes duras mineralizadas surgiram no Cambriano, como por exemplo, moluscos e braquiópodes. Os mares do Cambriano eram abundantes em trilobitas, graptozoários, braquiópodes, moluscos e arqueocitacídeos. Algas calcárias também proliferaram. A fauna mais conhecida do Cambriano é a fauna do folhelho de purgues, preservada nas montanhas rochosas do Canadá. Neste período, temos o registro dos primeiros vertebrados, os peixes sem mandíbula, similares à Lampreia moderna. Período ordoviciano Período ordoviciano É o tempo decorrido entre 488 e 443 milhões de anos. O período inicia-se com uma regressão que, por alguns milhões de anos, determinou a queda do nível do mar, mas logo a seguir registra-se uma irradiação explosiva da fauna paleozoica pré-existente, atribuída à elevação do nível do mar, inundando as terras emersas e formando enormes áreas rasas nos mares continentais. Com isso, o número de famílias triplicou em poucos milhões de anos e o número de espécies quadruplicou. No ordoviciano, se diversificaram os organismos filtradores, como os briosoários, os braquiópodes, os bivalves e os equinodermos. Também apareceram os organismos móveis herbívoros e carnívoros, como os gastrópodes. Os primeiros corais surgiram no registro. Os trilobitas ocuparam papéis de carnívoros e detritívoros e alguns se adaptaram à vida pelágica. A partir do ordoviciano, os peixes se diversificaram, chamados ostracodermes, conhecidos como peixes sem mandíbulas. Apesar de alguns desses peixes nos parecerem familiares, a maioria era bem diferente das formas atuais. No ordoviciano, as massas continentais componentes da Euroamérica estavam reunidas próximas à linha do Equador, enquanto o megacontinente guonduana distribuía-se até o Polo Sul durante esse período. O final do ordoviciano é marcado por uma grande extinção em massa, concentrada nos organismos de águas tropicais, especialmente entre os braquiópodes briosoários e os cefalópodes nautiloides. Tal fato sugere um esfriamento nos oceanos provocado pela glaciação que cobriu o norte da África, localizada nesse tempo sobre o Polo Sul. Período Siluriano O período siluriano abrange o tempo entre 443 milhões a 416 milhões de anos atrás. Os organismos sobreviventes da glaciação do final do ordoviciano se adaptaram ao frio das águas profundas ou das altas latitudes, consequentemente os mares do Siluriano foram povoados por organismos de baixa diversidade. Somente no final do Siluriano é que a vida se recuperou da crise sofrida no final do ordoviciano e assim os ecossistemas se tornaram mais complexos comparavelmente aos do ordoviciano. Os primeiros recifes de coral são registrados nesse período. trilobitas não são mais tão abundantes mas crinoides e graptólitos proliferaram nos mares. Os maiores predadores do ordoviciano eram os moluscos cefalópodes nautiloides e os euripterídeos escorpiões marinhos que podiam atingir até 2 metros. Os peixes ostracodermes diversificaram-se e os peixes ósseos e cartilaginosos surgiram neste período. Os primeiros fósseis de plantas avasculares são registrados em ambiente continental. Essas plantas terrestres eram pequenas parecidas com gramas e provavelmente cresciam ao redor de poças e lagos com as suas raízes tuberosas parcialmente na água. Fósseis de artrópodes são encontrados neste período e os primeiros foram os escorpiões centopeias e artrópodes parecidos com aranhas. Todos podiam viver tanto na terra quanto na água o que deu início à colonização do ambiente terrestre. Período Devoniano O período Devoniano abrange o tempo decorrido entre 416 e 359 milhões de anos atrás sendo representado por folhelhos vermelhos depositados próximos a Devoshire na Inglaterra daí derivando seu nome. Os mares devonianos eram habitados por trilobitas braquiópodes euripterídeos equinodermos e corais. Os molúsculos cefalópodes nautiloides começaram a ser substituídos pelos cefalópodes amonóides com suas conchas enroladas. O Devoniano é conhecido como idade dos peixes pela grande diversidade e multiplicação dos peixes ósseos que desempenhar importante papel na evolução dos vertebrados. Ao final do Devoniano peixes de nadadeiras lobadas deram origem aos primeiros tetrápodes. No ambiente terrestre aranhas ácaros e insetos sem asas são diversos. As primeiras plantas vasculares e também as primeiras plantas com sementes surgiram atingindo alguns metros de altura. Essas plantas e animais fornecem novas fontes de alimento para animais que podiam explorar as águas rasas dos lagos e a terra firme das margens. A cadeia alimentar no ambiente terrestre começa a se tornar complexa. Durante o Devoniano a América do Norte unida à Europa formava a Euroamérica no Hemisfério Norte. Tais massas de terra juntamente com o mega continente gonduana compuseram mais tarde o Pangeia. O final do Devoniano foi marcado por uma severa extinção que devastou principalmente comunidades como Recifes, Trilobitas, Braquiópodes e Moluscos, Gastrópodes e Cefalópodes. A maioria dos peixes devonianos, peixes encoraçados, peixes sem mandíbula e placodermos foi eliminada. Tais extinções se registraram nas comunidades de mares quentes pois os organismos marinhos polares da América do Sul não foram afetados. Tal fato corrobora a teoria de que a porção sul-americana do Gondwana durante o final do Devoniano se localizou próximo ao Polo Sul, coberta por espessos depósitos glaciais. Período Carbonífero Conhecido como a Idade das Grandes Florestas, o Carbonífero abrange o intervalo de tempo entre 359 e 299 milhões de anos atrás. Durante este intervalo de tempo foram originadas as importantes jazidas de carvão mineral do mundo, daí resultando o nome atribuído a este período Carbonífero. No Carbonífero os invertebrados como braquiópodes, briozuários, moluscos, gastrópodes, bivalves e crinidoides eram abundantes nos mares. Os trilobitas já estavam em declínio nesta época. dentre os peixes, os ósseos e os cartilaginosos dominavam os mares. Na terra havia o domínio das grandes florestas, com uma rica fauna de artrópodes que eram fonte alimentar dos primeiros tetrápodes terrestres, os anfíbios. Estes eram bastante diversificados, com formas atingindo cerca de dois metros. As plantas do Carbonífero representavam extensas florestas tropicais, com plantas arborescentes que chegavam até 45 metros de altura, principalmente nas terras da Euroamérica, o mega continente do hemisfério norte. Essas florestas eram exuberantes e úmidas, cresciam nas bordas de mares internos e foram responsáveis pelo acúmulo de espessas camadas ricas em restos vegetais que resultaram as atuais jazidas de carvão exploradas nas regiões continentais do hemisfério norte. Os répteis iniciaram sua evolução no carbonífero e se diversificaram rapidamente durante o permiano, graças a uma inovação chave no ciclo de desenvolvimento, o aparecimento do ovo amniota. A diferença da reprodução entre os anfíbios e os répteis é que no segundo o embrião está protegido por uma membrana chamada ânion e por fora por uma casca calcária semipermeável que evita a evaporação dos líquidos mas deixa passar os gases em entrada de oxigênio e saída de CO2. essa foi a chave que permitiu os tetrápodes se tornarem independentes do meio aquático. A partir do carbonífero superior os sinapsídios os quais foram os antecessores dos mamíferos experimentaram uma grande radiação adaptativa. Este importante evento biológico coincidiu com um dos episódios geológicos mais importantes da história da Terra o momento da união de todos os continentes em um único supercontinente denominado Pangeia. Antes do choque da Euroamérica com Gondwana para a formação do Pangeia havia entre ambas uma área coberta pelo Mar de Tetes. A posição geográfica do Gondwana muito próxima do Polo Sul fazia com que as condições climáticas ali existentes fossem muito desfavoráveis à sobrevivência daqueles organismos. Período Permiano O período Permiano foi o último período da Era Paleozoica inclui o intervalo de tempo entre 299 e 251 milhões de anos e tem seu nome originado a partir de rochas da região dos Urais localizadas próximas à cidade de Perm na Rússia. Durante esse período as massas de terra do planeta formaram um único supercontinente o Pangeia que confinava juntamente com porções de terra da Ásia a leste o Mar de Tetes. Todo esse conjunto era circundado por um imenso oceano denominado Pantalaça. Durante o Permiano dois importantes eventos globais afetaram a vida no planeta. O primeiro e possivelmente o mais importante foi o término da glaciação do Gondwana o que significou uma definitiva retração e consequentemente desaparecimento das geleiras sobre o continente e um melhoramento climático generalizado com a elevação da temperatura média da superfície terrestre. O segundo evento de importância global e de natureza paleogeográfica ocorrida no Permiano refere-se à junção dos dois maiores megacontinentes da época o Gondwana e a Euroamérica em um único supercontinente o Pangeia. O choque das placas continentais gerou uma série de eventos climáticos como o seu erguimento de montanhas e mudanças no regime de circulação dos ventos o que fez com que as regiões mais internas do Pangeia sofressem intensa aridização. nas médias e altas latitudes da parte sul do futuro Pangeia regiões com clima mais temperado desenvolveu-se a flora Glossopteris que foi característica desse período. A melhor explicação para a origem dessa flora está relacionada ao melhoramento climático que trouxe o aumento das temperaturas médias e da umidade atmosférica gerada a partir da maior disponibilidade de água no estado líquido. Com isso as gimnospermas iniciaram sua ascensão no Permiano. Praticamente todos os grandes grupos de animais do Carbonífero têm seu registro continuado através do Permiano. os mesossauros são os primeiros tetrápodes representados por restos ósseos para a América do Sul e constituem pequenos amniotas cuja morfologia indica um hábito aquático. A diversificação dos amniotas se deu em duas grandes linhagens a linhagem de apsida que inclui os répteis e as aves e a linhagem sinapsida que inclui grupos extintos como pelicossauros dicinodontes sinodontes e que hoje é representada apenas pelos mamíferos. A intensa aridização dos ambientes e o aquecimento global introduziu significativas mudanças climáticas no final do Permiano e com isso vários grupos de plantas e animais tornaram-se extintos. Terminava assim uma saga de cerca de 50 milhões de anos do domínio de uma flora e fauna. Este evento conhecido como extinção permutriássica dizimou 95% das espécies marinhas entre elas todas as espécies de trilobitas corais rugosos e tabulados. Na terra os pelicossauros outros grupos de sinapsídios e muitos anfíbios foram extintos. Era mesozoica A era mesozoica que significa vida do meio inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. O nome Triássico tem a ver com a divisão em três camadas das rochas da cidade na Alemanha que se sobrepunham às rochas paleozoicas. Jurássico faz referência às montanhas Jura na Suíça. Já Cretáceo vem do termo latim creta que significa giz relativo às rochas da França e Inglaterra. Período Triássico O limite inferior do Triássico com o período Permiano corresponde à maior extinção em massa que já ocorreu até hoje em nosso planeta. Já o limite superior com o Jurássico marca o desaparecimento de várias espécies de plantas e animais triássicos e o início do domínio absoluto dos dinossauros sobre as terras emersas do supercontinente Pangeia. O Triássico foi um período único sobre vários aspectos. Do ponto de vista paleogeográfico foi o único período ao longo do qual do início até o fim todos os continentes estiveram unidos numa única massa de terra a Pangeia. Isso determinava que praticamente não existiam barreiras para a dispersão dos organismos terrestres por todo o planeta. Desse modo vários grupos de amniotas terrestres desta época tornaram-se cosmopolitas. As condições ambientais que levaram à extinção maciça do Permiano Superior se mantiveram pelo menos durante 4 a 5 milhões de anos subsequentes. Muitos novos grupos de tetrápodes também surgiram no Triássico. São eles as tartarugas, os crocodilos, os pterossauros, os dinossauros, os ictiosauros, os plesiosauros e os mamíferos. Nos mares, tubarões e peixes ósseos eram abundantes. O clima tornou-se uniforme, quente e seco. Estas condições climáticas ocasionaram mudanças florísticas. Período Jurássico O Jurássico inclui um intervalo de tempo entre 199 e 145 milhões de anos. Durante o Jurássico, o supercontinente Pangeia atingiu sua maior extensão, com terras contínuas estendendo-se da América do Norte à Europa e da América do Sul à África, Antártica, Austrália e Índia. Neste período, a Pangeia começou a fragmentar-se em placas menores, dando origem a pequenos oceanos. Os mares jurássicos eram dominados por dois grandes predadores, os ictiosauros e os plesiosauros, embora houvesse também crocodilos. Dentre os invertebrados, se destacavam esponjas, corais, briosuários, moluscos, gastrópodes, bivalves e grandes moluscos cefalópodes. Os ares eram dominados pelos pterossauros, mas na metade do período, as aves também passam a ocupar os céus. Crocodilos eram abundantes e os dinossauros eram os senhores da Terra, exibindo grande diversificação entre as formas herbívoras e carnívoras. Os mamíferos, em sua maioria insetívoros e de hábitos noturnos, eram animais de pequeno porte e compunham a fauna de microvertebrados. Período Cretáceo foi o último período da era mesozoica e durou de 145 milhões a 65 milhões de anos atrás. Este período é marcado pela fragmentação da pangeia que resultou na formação atual dos nossos continentes. No Cretáceo surgem as primeiras plantas com flores, as angiospermas, que passaram a conviver com as bem estabelecidas gimnospermas. Muitos grupos de insetos com representantes atuais surgiram neste período, desenvolveram estreita relação ecológica com as angiospermas. Nos mares Cretáceos havia abundância de esponjas, moluscos, equinodermos, comouriços e crustáceos. Os recifes eram formados, muito semelhantes aos extintos corais rugosos. Os braquiópodes declinaram em diversidade. Os moluscos modernos surgiram no Cretáceo, assim como os peixes ósseos e os tubarões modernos. Dentre os tetrápodes abundam as tartarugas, os crocodilos, lagartos e anfíbios. Os três grupos de mamíferos atuais têm sua origem no Cretáceo, como os monotremados, marsupiais e placentários. Convivendo com as aves, estavam várias espécies de dinossauros terópodes, com penas. Formas gigantes de pterossauros se desenvolveram, apesar do grupo estar em declínio no Cretáceo. O final do período é marcado pelo evento de extinção em massa que eliminou os dinossauros não-avianos, os répteis marinhos, os pterossauros, entre outras espécies marinhas. Era cenozoica A era cenozoica significa vida recente. Ela inicia depois da grande extinção que marcou o final do período Cretáceo. Foi dividida em três períodos, paleógeno, neógeno e quaternário. Paleógeno e neógeno também são conhecidos como terciário, cada um deles contendo épocas. Assim, o paleógeno é formado pelo paleoceno, eoceno e oligoceno e o neógeno pelo mioceno e plioceno. Quaternário pelo pleistoceno e holoceno. Período Paleógeno Como disse, é dividido em três épocas, paleoceno, eoceno e oligoceno. Os mares do paleógeno eram habitados por moluscos e bivalves, lulas, ouriços do mar, tubarões e peixes ósseos. Os foraminíferos eram abundantes. O paleógeno é caracterizado como um período em que a Terra apresentava uma série de nichos vagos, antes ocupados pelos animais extintos no Cretáceo. Muitos desses nichos, antes ocupados pelos dinossauros, foram ocupados pelos mamíferos, que, a partir disso, sofreram intensa radiação. Os continentes que no Cretáceo passaram por franca deriva atingiram uma configuração muito semelhante à atual. Entretanto, as Américas estavam separadas, o que ocasionou o desenvolvimento de uma fauna peculiar de mamíferos na América do Sul, especialmente marsupiais. No paleoceno, as plantas e os insetos eram similares aos atuais, mas os mamíferos ainda eram animais pequenos. No Eoceno, enquanto os mamíferos evoluíam em terra, nos mares surgiram as primeiras baleias. Os mamíferos começaram a ficar abundantes na Europa e América do Norte. As aves modernas surgem nessa época. Aves terrestres carnívoras atingiam mais de 2 metros de altura. Ao final do Eoceno, vários grupos de mamíferos foram extintos e, no Oligoceno, novas formas de mamíferos evoluíram. Estas incluem mastodontes, tatus, preguiças gigantes, camelos, cavalos, tigres-dentes de sabre, lobos, ursos, entre outros. Muitas formas de gramíneas se desenvolveram no Oligoceno. Período Neógeno que é dividido em duas épocas, Mioceno e Plioceno. No Mioceno, caracteriza-se um clima global mais ameno que propiciou a expansão das gramíneas. A África que estava isolada juntou-se à Ásia, o que permitiu uma série de migrações de animais. O Plioceno é marcado por uma aridização e um resfriamento global que facilitaram ainda mais a expansão das gramíneas e das savanas. Mamíferos ungulados, pastadores, passaram a viver nas áreas de pastagens. A ponte entre as Américas do Norte e do Sul foi estabelecida no Plioceno, o que gerou o grande intercâmbio americano de faunas e dispersão de floras entre os dois continentes. Geleiras acumularam-se nos polos e avançaram para as latitudes mais baixas. Período Quaternário O Quaternário é dividido em duas épocas, Pleistoceno e Holoceno. As comunidades do Pleistoceno eram muito semelhantes às comunidades atuais. Muitas espécies características do Pleistoceno sobrevivem até hoje, dentre elas coníferas, angiospermas, insetos, moluscos, aves e mamíferos. A mega fauna de mamíferos caracteriza esta época conhecida como a Era do Gelo, caracterizada por diversos eventos de glaciação. A extinção dos mega mamíferos no final do Pleistoceno é tema de grandes debates. A hipótese mais difundida assume que esses animais foram vítimas de caçadores humanos que os levaram à extinção. as populações de homo sapiens estavam em franca expansão nesta época e dados no registro indicam que a chegada de humanos nos vários continentes coincide com a extinção dos mega mamíferos. Também é hipotetizado que doenças ou mesmo mudanças climáticas tenham vitimado os mega mamíferos Pleistocênicos. o Holoceno é caracterizado pelo fim das glaciações. Assim, o Holoceno marca o domínio e a existência humana no planeta Terra. o Holoceno Amém. 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 Amém.